Quem vê a autônoma Vera Emília, pensa que ela sempre viveu saudável, mas não foi bem assim. A vida dela passou por momentos difíceis. Em 1988, Vera teve detectado câncer de mama. É, foi um momento bastante difícil, né? Fiquei muito assustada, achei que eu ia morrer. Eu fui para uma consulta de rotina no ginecologista, fazer um papanicolau, e ele detectou que eu estava com uma alteração na mama direita. Ela pediu para que eu fizesse uma mamografia, que no caso foi a minha primeira mamografia, que a gente sempre faz a primeira com 40 anos. E essa mamografia já veio premiada, né? Já estava lá com problema, fiz uma biópsia, acusou realmente que era um nódulo, era um nódulo maligno. Foi aí que surgiu a ideia de fundar uma ONG que tratasse a parte psicológica das mulheres. Afinal, não é fácil para a família se deparar com alguém com a doença. Vera, junto com outras mulheres que estavam em situação parecida, reparou que na região do ABC paulista não havia iniciativas de tratamento psicológico. Alguma coisa que deixasse a mulher mais fortalecida, mais segura, né? Então, nós fomos em vários lugares buscar informação. Nós ficamos sabendo de um grupo em Piracicaba, que já tinha lá todo um trabalho voltado para a mulher. Então, nós fomos para Piracicaba, fomos para São Paulo, fomos em vários lugares. E nós, a gente ia assim, colhendo as ideias, né? Para poder trazer para cá e oferecer para a mulher. A ONG Viva Melhor existe há 13 anos em Santo André e busca orientar mulheres que tratam câncer de mama. Tânia vem pela primeira vez na instituição. Procurou o local após saber que tinha doença em 2007. Pode trazer amigos, né? A gente vai conhecendo outras coisas que a gente não conhecia, né? A gente está satisfeita. A filha é quem dá apoio e autoestima para ajudar a paciente a vencer o câncer e voltar a ter uma vida tranquila. A pessoa fica muito fraca, muito debilitada. E a família tem que estar sempre apoiando, né? Na parte física, na parte emocional, de não deixar a bola cair nunca, né? A ONG também organiza debates sobre autoestima após o processo de mastectomia, quando há a retirada da mama. É muito bom ver como a mulher chega até nós e de que forma ela sai daqui, né? Ela chega sem uma prótese, às vezes com uma autoestima muito baixa. E a partir do momento que ela coloca a prótese, ela se torna uma outra mulher, né? A gente percebe no rosto dela, no semblante dela, que as coisas mudam. Vera não está sozinha na condução da ONG. Outras 60 mulheres que enfrentaram a doença trabalham como voluntárias. Além da parte administrativa, a maioria delas tem como principal atividade a confecção de próteses. Também são feitas perucas, usadas por causa da queda de cabelos na quimioterapia. Nós temos uma equipe de mulheres que fazem essas próteses, né? Toda semana elas se reúnem num local, não aqui, mas num outro local, e confeccionam essas próteses. Essas próteses, elas são feitas como se fossem uma linha de produção, né? Uma corta, arrisca, corta, passa na máquina. Então é todo um processo manual. Então elas são confeccionadas assim, manualmente. E tenho certeza que essa equipe de mulheres também deposita muito amor e carinho em cada uma delas. Eu fui recebida muitíssimo bem, muitíssimo. Até mesmo por telefone, quando eu liguei, eu fui muito bem tratada. Me deu, assim, mais vontade ainda de vir aqui, entendeu? E quando eu cheguei aqui, que eu vi que tem, assim, várias coisas que podem ajudar a gente, sabe? Nossa, eu tô assim, sabe? Tô com muito mais esperança, tô muito mais contente. Parece que a minha autoestima melhorou até mais. No Brasil, a cada 100 mil mulheres, 49 são diagnosticadas com câncer de mama. O número de mortes aumenta ano a ano. Em 2002, 9 mil pessoas morreram. Oito anos depois, esse número cresceu para 12.700. A mudança do hábito de vida das mulheres ao longo dos anos justifica o aumento da incidência do câncer de mama. Cada vez mais as mulheres têm filhos mais tarde, amamentam menos por questões do trabalho. A gente sabe que a amamentação é um fator de proteção para o câncer de mama. Iniciativas como o de Vera provam que ter câncer não representa o fim do mundo para uma pessoa, mas sim o de um recomeço. Muito obrigado. Obrigado.